Terminou 2010, declarado o Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social. Ano em que a União Europeia, com inaudito cinismo e hipocrisia, pôs em marcha políticas e orientações que tiveram e têm como consequência o significativo aumento da pobreza e da exclusão social. Em Portugal, o Orçamento de Estado para 2011, concebido e aprovado sob a pressão e o aplauso da União Europeia, conduzirá o país à recessão económica e à regressão no plano social, com subida do desemprego, já hoje em níveis históricos, e alastramento da pobreza e da exclusão social. Somam-se a tudo isto as inaceitáveis pressões e chantagens que se abarteram sobre o país nas últimas semanas e que aqui queremos vivamente denunciar. O crescente tom de ameaça do capital financeiro e das instituições ao seu serviço para que o país e o seu povo se submetam e aceitem a injustiça e o esbulho. Para que aceitem a drenagem de recursos do país para os bolsos do capital financeiro. Uma coisa é certa. Um ano, espera-nos um ano de muitas lutas se persistirem por este caminho. Muito obrigado. Senhor Presidente, o reconhecimento da agricultura como um setor estratégico no contexto da segurança alimentar de que nos fala este relatório é indissociável do reconhecimento e promoção do conceito da soberania alimentar. Quanto maior a dependência alimentar de um país, maior a sua insegurança alimentar. Maior a dificuldade em assegurar o abastecimento de alimentos à sua população em quantidade e qualidade suficientes. A soberania alimentar é o melhor seguro contra a volatilidade dos preços dos bens alimentares. Assunto que volta dramaticamente a estar na ordem do dia. Esta volatilidade tem tido origem fundamentalmente na especulação financeira exercida sobre os produtos alimentares, área em que os especuladores, fundos de investimento, hedge funds, fundos de pensões, grandes bancos, se foram concentrando à medida que outras bolhas especulativas foram secando ou rebentando. A única maneira de impedir esta especulação é acabar com os instrumentos que a viabilizam, nomeadamente com alguns produtos financeiros, como os derivados OTC. Infelizmente, as medidas que a União Europeia adotou neste domínio estão muito longe de poder travar esta sinistra engrenagem da especulação e as suas desumanas consequências, como vem, aliás, reconhecer um relatório recente das Nações Unidas, da Autoria do Relator Especial para o Direito à Alimentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Comissário, a descoberta de produtos contaminados com dioxinas e a sua disseminação por diversos circuitos de comercialização constitui um facto da maior gravidade. Sem prejuízo de se apurarem cabalmente responsabilidades e consequências deste facto e de se rastrear o destino dos produtos contaminados, este incidente convoca-nos a uma reflexão mais profunda sobre o falhanço de todo o quadro regulamentar existente. Aqui está um exemplo das consequências de uma política agrícola comum orientada para o mercado, que promove modelos de produção intensiva de carixe exportador, que favorece a grande agroindústria e que aniquila a pequena e média agricultura e agricultura familiar, que inviabiliza, em vez de promover como seria necessário, a produção e o consumo locais, suscetíveis de garantir uma muito maior rastreabilidade. Aqui está um exemplo mais de como, também por razões de saúde pública, de segurança e qualidade alimentares, se impõe uma profunda modificação da atual política agrícola comum. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. A exploração de madeira ilegal em países da África Central, como os Camarões e o Congo, constitui uma ameaça à integridade de recursos de que dependa a existência e o modo de vida das comunidades locais e das populações indígenas. Uma ameaça a um ecossistema repositório de uma enorme biodiversidade e com uma importância muito grande na regulação dos ciclos biogeoquímicos. Perante o avanço da destruição da floresta tropical nesta região, alimentado, é bom não o esquecermos, pela procura de operadores e importadores dos países industrializados, particularmente da União Europeia, a solução não pode ser legalizar o que hoje é ilegal, ou seja, a exploração insustentável da floresta, legitimando de alguma forma a usurpação da terra às comunidades locais e a ocupação de extensas áreas de floresta por empresas madeireiras, como vem sucedendo. A política de cooperação e de ajuda ao desenvolvimento da União Europeia tem aqui um papel muito importante, apoiando uma diversificação da economia destes países e invertendo um modelo assente na dependência elevada da exploração e exportação de um número reduzido de matérias-primas para os países industrializados. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. A intenção desta diretiva é clara desde a primeira hora. Incluir os serviços de saúde no objetivo de liberalização dos serviços e, dessa forma, satisfazer os interesses dos grupos económicos e financeiros, expandindo as suas áreas de negócio no domínio da saúde em todos os países da União Europeia, encarando a saúde como se de um qualquer bem de mercado se tratasse e os utentes dos serviços de saúde como meros consumidores. Esta proposta acentuará as desigualdades entre os cidadãos, prejudicando aqueles que não têm meios para recorrer aos serviços de saúde privados ou a cuidados de saúde no outro Estado Membro da União Europeia. A sua aprovação, mesmo com as alterações que lhe foram introduzidas, acarreteria consequências graves para alguns países, nomeadamente para Portugal e para o seu Serviço Nacional de Saúde, atendendo aos custos muito elevados que pode implicar. Na prática, a mesma União Europeia que impõe pesados constrangimentos aos orçamentos nacionais quando se trata de financiar serviços públicos, como a saúde, não se importa de sobrecarregar esses orçamentos quando se trata de canalizar dinheiros públicos para grupos económicos e financeiros privados que se dediquem ao negócio da saúde e para alimentar o turismo da saúde. Por outro lado, esta proposta, na ânsia de promover o negócio, não salvaguardou devidamente a segurança dos utentes nem a qualidade dos cuidados de saúde, particularmente no que se refere aos cuidados não hospitalares. Ao contrário do que alguns disseram, o sistema de autorização prévia não contempla devidamente estes casos. Impõe-se, por isso, que à semelhança do que aconteceu em 2007 com a exclusão do Serviço de Saúde da famigerada diretiva Bocanstein, também desta vez estas intenções sejam derrotadas. Muito obrigado.